Fala rapaziada do Raquetadas, estamos aqui para mais um Top 5, o segundo da nossa história. Se no primeiro Top 5 falamos de rivalidades históricas, no segundo vamos falar de um assunto que, desculpa a mulherada, mas os homens, os nossos seguidores vão se deliciar. Vamos falar das maiores musas da história do tênis. É, hoje em dia existe uma discussão se as mulheres devem ganhar mais ou menos do que os homens dentro de quadra. Existem defensores de duas teses diferentes. O que interessa é que independente se deve ganhar mais ou não, as mulheres fazem muito bem para o nosso esporte, tanto dentro como principalmente fora das quadras, como a gente vai ver no Top 5. Vamos então conhecer o quinto lugar desse Top 5 tão especial, pelo menos para os homens. Vamos ver qual que é a quinta maior musa da história do tênis, segundo a nossa produção. Daniela Rantutiova, doirinha, 1,81m, 33 aninhos. Olha, já não é nenhuma garota, mas tem uma carreira sólida tanto dentro como fora das quadras. Como a gente pode ver, chegou ao Top 5. Se o quadro chama Top 5, ela também chegou ao Top 5, só que no ranking da WTA. Chegou a ser quinto lugar do mundo, destra, ainda está em atividade, não está lá essas coisas dentro da quadra, mas continua uma belíssima de uma mulher, como vocês podem ver nas imagens, muito bem escolhidas por nossa produção. Meu Deus, olha, eu sou um cara casado, esse é um quadro que provavelmente a minha esposa não vai poder ver, senão eu vou ter problema em casa. Mas vamos aqui admirar esta beleza de Daniela Rantutiova. Muito bem, falamos de uma tenista que se destacou tanto dentro como fora das quadras, e agora vamos ver quem que a nossa produção trouxe para o quarto lugar do Top 5 Musas do Tênis. É só um parabéns, produção, parabéns. Só não gostei muito da posição, porque para mim esta seria a número 1, mas a nossa produção colocou em quarto lugar. Chegamos a essa votação com uma escolha de toda a equipe, então eu tenho que ser justo, isso aqui é uma democracia, palavra que está na moda hoje nessas discussões de todo o Brasil, não vamos entrar nesse mérito, mas na democracia do Raquetada, Zano Ivanovitch está em quarto lugar. Sérvia, natural de Belgrado, começou a jogar tênis em piscinas vazias, você acredita? Pesquisa aí que você vai ver que eu sou um cara que conheço muito de tênis, então você vai ver onde ela começou a jogar e vai ver que eu não estou mentindo, né? Mas não tente fazer isso em casa, procura um clube ou uma academia, um professor habilitado para começar a jogar tênis, eu não indico que você esvazie a piscina do seu prédio para isso, não significa que você vai chegar a ser primeira colocada no ranking mundial, foi onde a Ana Ivanovitch chegou, ela não é só mais um rostinho bonito no circuito, ela é uma excelente tênista, não vive o seu melhor momento dentro de quadra, mas continua cada vez mais linda, morena, eu gosto de morena, se vocês olharem a minha esposa você vai ver que eu tenho bom gosto, certo? Aí eu tento me garantir aqui, né? Porque depois dessa a casa vai cair para o meu lado, Ana Ivanovitch muito bem eleita como a quarta lugar no ranking das maiores mudas da história do tênis. Vamos então agora conhecer o terceiro lugar, eu juro que eu não sei qual é, dessa vez, ao contrário do primeiro que eu dei uma estudada antes, eu não sei o que a produção escolheu aqui para a gente. Então vamos ver, terceiro lugar, Maria Charapova, essa eu não podia deixar de estar, né? Maria Charapova, como a gente pode ver, natural de Nyagam na Rússia, mas uma tênista que não é só mais um rostinho bonito. Tanto dentro das quadras, óbvio, Charapova dispensa apresentações, por muito tempo número um do mundo, muitos títulos grandes lá na carreira, certo? Continua em atividade, embora esteja suspensa por doping, mas se você pesquisar, tem uma história linda de vida, certo? Ela morava ali, muito próxima a Chernobyl, naquele incidente, aquele trágico incidente histórico na usina nuclear de Chernobyl, e se você pesquisar, tem um documentário muito bacana, depois a gente pode indicar nas nossas redes sociais. Maria Charapova, uma história linda de vida, o pai dela, a família toda, teve que sair dessa cidade com medo da radioatividade, do acidente nuclear de Chernobyl, e ela começou a jogar tênis na Geórgia, se destacou, foi com o pai muito cedo, treinado nos Estados Unidos, na academia de Nick Bolitieri, deixou a mãe na Rússia, olha que história muito difícil de vida, mas nas dificuldades, surgiu uma excelente tênista, que dispensa comentários, estamos ansiosos pela volta dela ao circuito, esperamos que seja muito em breve, vamos então descobrir quem está no nosso segundo lugar, estamos chegando perto de saber quem é a maior lusa da história do tênis, segundo a produção do Raquetadas, mas vamos ver agora o segundo lugar para Maria, outra Maria, meu Deus do céu, Maria Kirilenko, outra Maria, outra russa, mais uma, que honra o nome do quadro, que chegou a ser top 5, só que não foi na Simps, foi nas duplas, grande duplista, na Simps chegou ao top 10, quem sabe um dia, se a gente ganhar mais tempo aí, mais verba de produção, a gente aumenta esse quadro, ele deixa de chamar top 5, passa a se chamar top 10, mas hoje como é top 5, ela não se enquadra neste quesito, na Simps, mas nas duplas, chegou a ser uma grande tênis, ainda está a atividade, se encontra recuperando de contusão, acho difícil que volte a apresentar um tênis de altíssimo nível, mas pelo menos uma coisa é certa, se voltar, vai abrilhantar e abelezar as quadras do circuito feminino mundial, agora chegou o grande momento, momento do top 1, quem será a maior musa do tênis, segundo raquetadas, e é o que você vai ver agora com... Ana Kornikova, não poderia deixar de ser, de todas que a gente viu aqui, uma coisa é certa, a pior tenista desta votação, isso eu te garanto, porque embora ela tenha atingido oitavo lugar no ranking mundial, ela não conquistou um títulozinho sequer de simples, começou a carreira com uma das maiores juvenis dos Estados Unidos, embora ela seja russa, porque é mais uma cria da academia de Nick Bolichieri, que diga-se de passagem, cria grandes tenistas e mulheres maravilhosas, deve ter alguma coisa aí nessa seleção, que eu não vou falar aqui, e não quero gerar nenhum tipo de desconfiança, mas que só sai, mulher bonita de lá, só sai, Bolichieri, você é ligeiro, você está esperto rapaz, rapaz não, porque ele já é bem tiozinho, mas como a gente pode ver, chegou a ser a primeira do ranking de duplas, foi uma grande duplista, mas não correspondeu às expectativas, e inclusive virou uma espécie de adjetivo, no futebol a gente tem o novo Pelé, novo Messi, no tênis, eu te garanto que as quatro tenistas que a gente mostrou nas posições anteriores, sofreram com o efeito Kornikova, o que é o efeito Kornikova? é aquela coisa, começa a fazer ensaio fotográfico, começa a tirar foto, perde um jogo aqui, perde um jogo ali, a galera já fala, ah, essa é a nova Kornikova, só é mais um rostinho bonito no circuito, e a gente viu que na verdade as outras tenistas que a gente trouxe foram grandes tenistas, Kornikova é óbvio, estou brincando, foi uma grande tenista também, mas não correspondeu às expectativas, e dentro de quadra ela não era tão bem que nem é fora de quadra, como vocês podem ver nessas imagens maravilhosas de um ensaio que ela está fazendo aí, para algum patrocinador, está muito bem eleita como a maior cruza da história do tênis, olha, parabéns para quem trouxe essa lista maravilhosa, para quem escolheu essa pauta, e aí provavelmente agora já deve estar chovendo comentários no nosso Instagram, no nosso YouTube, falando, ah, mas vocês são machistas, vocês só trazem as mozas do tênis, cadê os garanhões, cadê os galãs, é mulherada, vocês têm razão, estamos sendo um pouco machistas nesses momentos, e vamos fazer uma meia-culpa, e prometemos que em breve vocês verão os cinco maiores galãs do tênis, mas eu não vou apresentar, a gente vai chamar alguma convidada, certo, para trazer o lado feminino, aquela visão, né, que a gente pode falar assim, mais técnica do assunto, não é a minha praia, nada contra, mas não é a minha praia, mas a gente promete que vocês serão recompensados, então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse top 5 com as mozas do tênis, certo, gostou dos nomes, a gente se esqueceu de alguém, fica à vontade, comenta, coloca qual que é a boiidade que você acha que deveria estar na lista, que foi injustiçada, certo, que quem sabe no futuro a gente refaz, faz uma nova versão do top 5 mozas históricas, curta o vídeo, se inscreva no canal para continuar recebendo novidades, vídeos e curiosidades sobre o tênis, esse esporte que tanto amamos, Edu Aguiar, direto do Hackettazas, para vocês, um grande abraço, é nóis.